E agora a gente traz um resumo de como foi o primeiro dia de desfile de 16 escolas de samba da Série Prata na Nova Intendente Magalhães, na Zona Norte. E hoje, lembrando, mais 16 agremiações se apresentam por lá. 16 escolas abriram a primeira noite do desfile da Série Prata, do Rio de Janeiro. A grande festa do samba aconteceu na Nova Intendente Magalhães, que fica na Avenida Hernani Cardoso, em Cascadura, na Zona Norte do Rio. A primeira escola a desfilar foi a Unidos de Lucas, que levou para a Avenida a maravilhosa Rainha do Santo. Logo em seguida, a União do Parque Acari apresentou para o público o enredo, uma viagem no mundo da imaginação. Já a vila de Santa Tereza pediu para a santa que dá nome à escola Proteção. A raça rubro-negra falou sobre as raízes raciais do país. Acadêmicos da Abolição desfilou com a essência e a resistência da rua. A sexta escola a passar pela Intendente foi a Acadêmicos de Jacarepaguá, com o tema de Marias a Marias. Acadêmicos do Peixe foi com o enredo preto de berço e espoliação branca. A oitava escola na Avenida foi a Acadêmicos da Rocinha, com borboletas encantadas da bela Oiá. A Unidos do Jacarezinho foi cheia de algodão doce para o público. Escola tradicional, caprichosos de Pilares, prometeu que caprichosamente vamos reviver. A União de Maricá levou o Nordeste para a Série Prata. E o Leão, de Nova Iguaçu, o circo que vive em mim. Já a Independente da Praça da Bandeira foi da Utopia das Visões do Paraíso ao progresso da terra Brasílis. A Rosa de Ouro apresentou a história da Costa do Marfim. O enredo da Acadêmicos de Santa Cruz foi sobre a flecha certeira para as findas o pranto da devastação. E a Engenho da Rainha encerrou com o bem, amado Jorge. Essa semana a gente vai conhecer, então, quais são as três escolas da Série Prata que em 2024 vão para a Série Ouro e, consequentemente, vão desfilar num lugar muito especial. Passarela do Samba, Marquês de Sapucaí. E os desfiles continuam neste sábado, mas 16 escolas entram na Avenida com um único objetivo, ingressar na Série Ouro.